Bem, vocês sabem que eu quero me tornar uma garota gamer, não é mesmo? E por isso vocês me recomendam vários jogos E um deles, que vocês mais recomendam aqui no canal, é Sonic.exe Eu não sabia o que que era até eu pesquisar e descobrir que é o Sonic do capé De verdade, eu tô achando que vocês me odeiam, não é possível uma coisa dessas não Mas é isso que a gente vai estar jogando hoje Já se inscreve se você apoia meu sonho de me tornar uma garota gamer e vamos nessa E cá está o jogo, o Sonic, que parece inocente Mas não é tão inocente assim Olha ele caminhando pra perto de mim, ó Tô de olho, viu? Volto a sair daqui do meu lado Mas tá, eu vou dar play no jogo, seja o que Deus quiser Eu tô com muito medo, mas vamos lá Que isso, gente? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Vocês tão ouvindo uma respiração? Tem um cara me observando, como assim? Pelo amor de Deus, sai fora, sai fora Pera, é o Sonic com o olho só Oh meu Deus, eu vou tirar isso aqui porque eu acho que esse Soniczinho vai me dar um susto, né? Provavelmente Já que ele tá me observando, eu vou aproveitar pra cantar Gostou? Tá, eu acho que ele não gostou muito não Ah, tudo bem Cega, legal Nossa senhora, que susto, isso daqui tá alto pra caramba O tanto de susto que eu vou levar nesse jogo Ó, é um Sonic... Eu ia falar que era um Sonic normal, mas sai agora antes que seja tarde demais Pô, já é, já tô indo então Essa não é uma room rack normal Ai, para, gente, para com essas coisas Olha, eu tô arrepiada Delete imediatamente Ai, eu não consigo nem fechar o jogo mais Tá escrito Isaac ali em cima É o meu nome Ai, nem ferrando, velho Tem essas coisas aqui também Seu tempo tá se esgotando, corra Meu Deus, o Sonic ali todo encapetado Pelo amor de Deus, gente, alguém faz alguma coisa? Que isso? Tá, eu acho que eu fiquei um pouco agoniada agora Mas começou um jogo normal, olha É um Sonic normal Para falar a verdade Eu nunca joguei Sonic Então eu tive que perguntar para a galera do meu Discord sobre as coisas Porque eu não sei Isso é ser gamer? Vocês acham que isso daqui ia ser uma gamer de verdade? Pois não E bem, me falaram que o Z eu pulo E para eu voar com ele Eu não sei voar com esse bicho, velho Literalmente eu não sei voar com ele, não Mas é isso, né Eu acho que o importante é a gente pular mesmo Aqui tem... Oh, meu Deus do céu Tem um bicho atindo Meu Deus, apareceu uma joaninha do nada Tá, eu sou muito ruim aqui como gamer Como vocês já puderam perceber Mas aparentemente é só eu jogar normal, né Não tem muito o que fazer, não Depois eu já fico assim, ó Na bolinha já, ó Pera, tinha... Ai, tinha como eu ir lá para cima E como eu vir para cá, será? Ah, tem... Pera Eu vou pular aqui Ah, aqui eu volto Legal E aqui? Eu vou para onde? Ah, tem coisa aqui em cima Meu Deus do céu Mas eu sou muito ruim Tá, é muito... Foi isso Será que eu tenho que... Oxi! Ah, para voar eu aperto o Z duas vezes Ah, aqui tem outra TV Será que eu tenho que pegar essas coisas? Provavelmente eu tenho que quebrar essas televisões, então Será que tem para cá mais televisão? Ai, para Para de ficar desse jeito Nossa, eu já estou sendo a tristeza desse jogo Eu estou começando a me arrepender Ó, peguei uma Peguei uma Beleza, beleza Entendi o que eu tenho que fazer Tá, tá Entendi o que eu tenho que fazer, gente Depois de 5 horas Era só fazer isso Meu Deus, eu morri Isso Por que eu estou em cima do lugar? Nossa, eu sou muito sem infância, né? Tipo, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo Cara, e se eu simplesmente voar para longe E dane-se Eu acho que eu vou fazer isso Vou sair voando Dane-se, dane-se, dane-se Tchau, jogo Tchau, jogo Oxi! A cara que ele fez? Meu Deus, ele está cansado Tadinho do Tails Vamos, Tails Vamos passear pelo mundo, olha Ai, Jesus Quem que é esse? É o Sonic O Sonic saiu correndo Vamos atrás do Sonic, então Eu acho que vai ter que ir atrás dele, né? Provavelmente Já que o nome do jogo é ele Então provavelmente a gente vai ter que ir atrás dele Tô subindo Tô subindo, Sonic Me espere que eu tô indo aí, tá? Cadê você, Sonic? Vamos Que que é isso que apareceu? Pelo amor de Deus Tá, isso daqui foi meio bizarro Pelo menos o mundo continua feliz e Me encontre no início Meu filho, eu não sei nem O que que foi isso? Por que que o Tails tá de olho fechado? Por que que a música tá reversível? Meu Deus O Tails tá sem olho Por favor, faça isso parar Onde é? Ai, gente, onde eu tô? Eu tô com medo O que que é isso? O que que é isso? O Sonic O que que foi isso que eu acabei de ver? Pelo amor de Deus É... Tá A gente tem aqui Eu acho que é o Sonic vermelho Eu não sei Você me dá nojo? Pô, véi Desculpa, sério Não precisava também Falar isso pra mim Por quê? Por que o quê, meu filho? O que que eu fiz? Eu sei que Meu canal é um lixo Mas O que que te faz gostar de tudo isso? Ai, para Agora eu fiquei pensativa Não fizemos nada para você É, realmente Vocês não fizeram nada pra mim Talvez o Tails estava certo Ele tá chorando sangue Ai, gente, que horror, cara Que jogo é que vocês mandaram eu ver? Você ama nos ver sofrer de todo jeito possível O que é isso? Eu nem sabia Só para o seu próprio entretenimento nojento Meu Deus A minha tela veio pra cá Isso não é justo Gente, o que que tá acontecendo? Eu não consigo ver minha tela Agora vocês tão vendo tudo que eu tenho Não merece passar por esse inferno Você merece sofrer Mano, a tela tá tremendo Pelo amor de Deus O que que tá acontecendo? Ai, eu tô com medo Vai dar um sustão Sonic e Starbill falhou Tentar se conectar A sua atual conexão de internet Por que que ele queria se conectar? O jogo fechou Eu não sei se isso é normal Ou se foi realmente o propósito do jogo Eu só sei que eu tô com medo de abrir de novo Mas eu vou abrir Porque é meu entretenimento, né? Mas não é tão nojeito assim, sonho Tá, eu abri aqui de novo Por favor, que tenha coisas legais e de boa Ah, eu vou tirar Cadê o cara? Vamos tentar algo diferente O que é algo diferente, gente? O que que tem de diferente? Que coisa diferente que a gente pode testar? Não tem nada de diferente Meu Deus, tá o Sonic aqui O Tails Putz Por que que tá todo mundo sem olho? O cara tá calvíssimo aqui Até sem olho, cara Tá, agora apareceu aqui, né? O único problema É que eu não vou conseguir deixar minha tela onde eu quero Então vocês vão ter que ver assim No caso Tudo bem Eu consigo mexer? Eu consigo mexer, mas... Um bichinho corre... Ai, o que que é isso? O que que é... O Sonic rachando Meu Deus do céu Eu não sei se eu dou risada Porque tá muito bom isso aqui Alguém me ajuda? Ah, mas eu consigo mexer? Meu Deus, o Sonic vai pegar Ai, eu não consigo correr Corre, corre O que que é isso? O que que é isso? Mano, o que que tá acontecendo com o meu computador de preferência? Isso acabou de estragar minha infância Pelo amor de Deus Eu posso não ter jogado Sonic Mas eu sei de Sonic Pera, mas vai tá tudo bem, né? Agora, né? Ah, mano Tem dois olhos me olhando, cara Que jogo é esse, mano? Ele estará observando você a partir de agora Para, mano Para, para, para Que agonia Ah, que agonia Fecha isso Olha, fechou Eu mando muito, hein Sonic The Head Hold De Tron Room Tá, tá normal agora Eu consigo arrastar? Consigo Então vamos tacar em tela chia aqui, ó A gente tá com o Sonic A gente controla ele? Não, a gente não controla o Sonic Ele só tá ali parado, balançando o pé Ele tá correndo para algum lugar Tem zero capeta Mano, tinha um capeta ali atrás, cara Eu espero de coração que ele não venha atrás de mim Então eu tô bem de boa com o Sonic aqui Ah, vamos pegar a moeda, né? Beleza Vem pra cá Daqui pra cá Ó Putz, morri já Que tristeza Oxi Vem aquilo ali que tá voando Vem Peraí Eu não vou morrer não, velho Se morrer eu tenho certeza que vai me dar um sustão Oxi Agora que eu vi que as flores estão murchas também aqui Vocês viram isso? Olha só O coqueiro também tá meio feio E as flores são todas rasgadas Parece que a gente tá em outra Outro lugar, sabe? Tá Vou tentar subir aqui pra cima Tranquilamente Pulei Beleza Nossa, o que que eu faço aqui, velho? Que isso? Que isso? O que que aconteceu? Ah, tá Oxi Ah, eu caio Que que é isso, velho? Tem uns bichinhos muito bizarro Mas eu acho que isso é do Sonic normal, né? Tá tudo bem Tá tudo bem Meu Deus Quase eu morri Ah, vamos descer aqui Perdi tudo que eu tenho de mais sagrado na vida Beleza Pulei aqui Morri de novo Nossa, coleta anel aqui Gente do céu Mas tá tudo dando errado Que negócio é esse? Tô me estressando com esse jogo aqui já, viu? Joguinho do KP Beleza Peguei checkpoint Tava jogando Oxi, o Sonic caindo ali Tava jogando numa boa A gente tava me divertindo aqui Que negócio é esse? O que aconteceu de novo? Putz, vai na jumpscare Tá tudo preto Meu Deus O Sonic tá flutuando na água, velho Por que que ele tá aqui flutuando na água do nada? Ah, e o olho de novo não Isso ele me dá agonia O olho tremendo ali Parece que tá tendo uma conjuntivinha Tudo bem A gente tá aqui de novo Nossa, eu comecei a morrer Na água Tá É só a gente voltar a se divertir normalmente, ó Perdendo os meus anéis Com um caranguejo Daqui pra cá Outro checkpoint O que que foi isso? Se eu fecho os olhos Minha sanidade mental Não vai existir Depois desse vídeo aqui, não? Tá, tudo bem Cara Que ódio O Sonic caindo de novo A tela preta de novo Oxi O Sonic de novo ali Será que toda vez que eu pego um checkpoint Aparece alguma coisa? E aí eu peguei o mesmo checkpoint Provavelmente Tá, meus amores Finalmente Agora eu vou correr aqui Tá falando Corre, né? Então vamos correr Meu Deus do céu Ó o Sonic todo do capeta Ah, pelo amor de Deus Aí que jogo Que jogo é esse, mano? Nunca vi uma coisa dessa Corre Eu tô correndo, meu filho Eu tô correndo Mais do que nunca Pelo amor de Deus Mano, o que que tá acontecendo, velho? Amado O que que é aquilo ali? Por que que tem um demônio E uma boca ali Pelo amor de Deus Eu não consigo fazer nada Eu tô criando uma família tão bonita Não acho, Isaac Mesmo assim Eles não são nada comparados a você Família de quem, mano? O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo mais nada Pelo amor de Deus Eu só queria jogar Eu quero te ver Por que que tá falando Que quer me ver, meu filho? Acesse a câmera Foi rejeitada Eles tentaram ver minha câmera Não vai ver minha câmera, não Nós queremos te ver Sai fora Gente, que jogo do demônio O que que é isso? O negócio tá todo Shake and off Da Taylor Swift Eles tentaram de novo Pô, mas aí vai ficar Eu vou atrás de você Ah, mano, para Não, isso daí tá dando medo agora Para, para Parou, hein Que negócio aí Ah, mano Agora ficou em tela cheia Do nada aí não, né Pô, tava em tela curta E até ia Mas agora em tela cheia Do nada Que lugar é esse Que a gente tá, Sonic? Pode contar pra gente, por favor? Ele nem fala Tadinho Tadinho Ele tá com ele todo Meu Deus, não tô entendendo Na vida que eu tô fazendo Na minha vida Eu tô muito nervosa Peraí, peraí, peraí É... Tá? Cai? Tudo bem? Ó, pelo menos não tem Nenhum bicho aqui, ó Foi, era a fase que a gente Tava jogando Legal, tá bacana Por enquanto, né, Sonic? Você tá gostando? Eu tô gostando, Sonic Eu tô gostando do jogo Tá bem interessante, viu? Tem como a gente parar de jogar? Amor de Deus Tô com medo Ai, peraí, peraí Pra onde? Para de olhar assim pra mim O que que é isso? Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Ô, meu Deus do céu Deu uma cara dele Aí tá de sacanagem Ô, Sonic Tá conseguindo me enxergar? Pelo amor de Deus, gente Que joguinho capeta Ah, peraí Eu tô com medo de real Sério, eu não tô conseguindo Nem fazer uma frase direita Acho que o vídeo inteiro Eu não consegui Fazer uma frase direita Nesse negócio É, ele tá aí parado Estático às 5 horas já, né? Bacana Que? Oxi! Pra onde que ele foi? O que que foi isso? Não tem nada E o Sonic tá ali desesperado, ó Parecendo que vai cair Calma aí, Sonic O que foi aquilo, mano? Ai, eu tô muito em choque, cara Eu tô muito em choque Não vai dar Eu não vou conseguir jogar esse jogo aqui Tá, deixa eu coletar aqui anel, né? Porque vai ajudar a gente A encher esses bichos numa... Ai, o que que aconteceu? Esse é humano de novo, velho Calma, ele viu alguma coisa O que que ele viu? Meu Deus, o cara tá em Londres Como ele conseguiu ver? Uma máquina Ah, eu vou ter que ir nessa máquina, né? Que? Ah, o arco inimigo do Sonic Pera Alguém cortou a minha perna? Ou foi só impressão minha? Mano O que que é isso? Eu tô muito arrepiada Sem zoeira Fechou o jogo Tá de sacanagem Eu não vou abrir isso daqui de novo, não, gente Eu tô até perdendo minha dicção, cara Que jogo esquisito Eu vou abrir, eu vou abrir Eu vou abrir Tá tudo certo, tudo certo Vamos ver o que ele vai falar agora Sempre tem uma coisinha, né? Ele tá sempre falando alguma coisa Ah, tudo bem A gente nasceu aqui, olha Oxi Tem... Gente, o Tails Pelo amor... O... Não, pera Esse é o Miles Nossa, eu não sei os nomes, velho Miles, Tails Eu não sei Eu tô andando por aqui Mas parece que eu tô meio triste Toda boneca do Toy Story Todo ferrado Pelo amor de Deus Tadinho dele, velho Todo empoeirado Todo velho Todo encapetado Parei de te zoar, tá? Tá tudo bem, tá tudo bem Pô, por que que a gente tá andando tão lento, hein? Por que tá escurecendo a tela também, hein? Será que vai aparecer um monstrinho do nada na nossa cara? Provavelmente, né? É, eu tô sentindo Vai, vai vir Nossa, tá ficando mais escuro Não dá pra continuar Ah, mano O que que é aquilo ali na frente? Pera aí, gente Eu deixei assim Pera, eu não consigo mais andar, mano Ai, eu não consigo mais andar simplesmente O que que tá acontecendo no jogo, pelo amor de Deus? Deixa eu andar Eu consigo, eu consigo Eu tô andando, eu tô andando Tudo bem Oxi, eu tô andando mais rápido Eu acho que ele tá com medo igual eu Hum, que gostoso Que jogo legal, gente Vocês me mandaram Eu não tenho nem como agradecer vocês Eu sinto que vocês me amam, sabe? Eu tô sentindo Da mesma forma que eu me amo Que no caso eu não me amo, né? Então eu acho que vocês me odeiam Tudo bem, tudo bem Vamos lá Vamos lá, Tails Desculpa, eu não sei Eu tô nervosa O que aconteceu? A gente parou, por quê? Por que que a gente parou, gente? Que que é isso? O Sonic todo slender, mano Ele tá rindo ali? Ah, ele virou pra mim, mano Ele tava comendo uma coisa Eterno Que ódio Que que é isso, cara? Tá tudo pegando fogo Sabe o que é pior disso tudo? Que o meu volume tá no 18 E o áudio tá extremamente alto Alto ainda Oxi Ele tá chorando Aí ó Essa é só eu Quando vocês falam pra jogar um jogo desses Eu fico assim, ó Triste Em breve Em breve o quê? Acabou? É isso? Nossa, eu espero que sim Obrigado por jogar Nossa, eu não acredito Eu consegui, eu consegui, eu consegui Eu consegui jogar Sonic Acabou mesmo, né? De fato, né? Cara, eu tô sentindo que não acabou Só um sentimento mesmo Acabou, acabou Obrigado por jogar É isso Beleza Posso sair então? É, foi isso Joguinho bacana Gostei bastante Mas assim, jogaria de novo? Nunca mais na minha vida Eu tô simplesmente descabelada É só jogar um joguinho de terror Que eu me encontro assim Logo depois, né? Não tem jeito Eu tô muito mal Eu só queria um joguinho de terror mais tranquilo, sabe? Como de achar anomalia igual esse aqui que eu achei É, esse daqui não foi tão tranquilo também não Mas vamos assistir que ele tá muito bom É, esse daqui não foi tão tranquilo também não